Música Ledur Supermercados, a melhor opção para fazer as suas compras, seja do mês, seja da semana ou seja do dia. São três lojas para atender você da melhor maneira em duas cidades. Em Bom Princípio, na rua Afonso Jorge Ledur, número 500, e em São Sebastião do Caí, na Avenida Dr. Bruno Cássio, número 1257, e na Coronel Paulino Teixeira, 635. Ledur Supermercados, muito mais do que fazer compras! Música Amigos do canal Narrador Sorriso no YouTube, uma grande grata alegria podermos estarmos aqui novamente, nossa terceira edição do Cozinhando com a Lu, né Lu? Uma grande alegria, primeiramente já faço sempre os agradecimentos, agradecendo ao Ledur, nosso grande parceiro nesse projeto, que vem abraçando, o projeto nos fornecendo todos os insumos, todos os produtos que a gente precisa, que agradece demais, agradece a todas as pessoas que estão já acompanhando, mandando suas opiniões, a gente vai tentar dentro do possível nessa temporada que a gente está fazendo, já tentar trazer esses pratos, pedindo já você que está chegando, que já vai curtindo, se inscrevendo, compartilhando, e mais uma vez já deixando nos comentários a sua opção de pratos para a gente buscar tentar fazer aqui ao final dessa temporada, que pode, daqui a pouco, se vocês gostarem, se tornar uma segunda. Lu, gratidão. Qual é que será o prato que estaremos produzindo hoje, Lu? Oi, gente! Hoje, então, a gente vai fazer um risoto de alho poró. Por que de alho poró? Porque é um risoto bastante neutro, que você pode usar como acompanhamento, pode usar como base para colocar carne, ou até outros sabores de risoto, né? De queijos, enfim, ele é bem versátil e tu pode usar para bastante coisa, tá? Então, hoje a gente vai fazer um risoto, agradecendo também ao Super Lodur, né? Por nos disponibilizar todos os insumos para fazer ele. E bora lá! Vamos lá, então, deixar tu ficar aí na tua área, eu vou de volta aqui para a câmera, e vamos seguindo, então, mostrando aqui esse risoto de alho poró, então, produção da Lô. Bom, gente, para os ingredientes, o que a gente vai precisar, tá? Sugiro que vocês comecem pelo caldo, porque é a parte mais demorada do nosso risoto. Você vai colocar os legumes, as ervas, o que você tiver para ir cozinhando, e enquanto isso, você vai picando os outros ingredientes para o risoto. Aqui eu já tenho tudo picado, mas sugiro que comece pelo caldo, porque enquanto ele reduz, você pode ir preparando as outras coisas, né? Tanto a carne, se você for utilizar carne no risoto, ou então, já cortar a cebola, o alho poró, que nesse caso a gente vai utilizar o alho poró. Se for utilizar algum queijo que precise ser ralado, então você pode fazer todo esse preparo, enquanto o seu caldo está cozinhando e reduzindo, tá? Eu tenho dois bols aqui com legumes e ervas que eu vou utilizar no caldo, e eu vou mostrar para vocês o que eu tenho. Eu tenho uma cenoura com casca, você pode cortar ela em tamanhos maiores, não precisa cortar pequenininho, não precisa picar, pode deixar ela em tamanhos grandes e com casca. Só lembrando que se você for utilizar, assim como eu, a cenoura com casca e a cebola também, higienizar esses itens antes de cortar e colocar ali no caldo, tá? Uma cebola, aqui como eu disse, a minha eu estou utilizando com casca, mas se você preferir pode tirar, não precisa ser picadinha, pode ser pedaços maiores, ela até se desmancha, se vocês forem ver, soltou os pedacinhos, não tem problema. Estou usando gengibre, também com casca, e estou utilizando salsão, tanto o talo do salsão, como as folhas, tá? A gente usa tudo, sempre lembrando de higienizar muito bem antes de cortar e usar. Tenho também as folhas do alho poró, porque para o risoto a gente vai utilizar somente a parte nobre, que é aquela parte mais de baixo, que é o talhinho. Então, aquelas folhas que ficam para cima, que a gente vê fora da terra, a gente pode utilizar para o nosso caldo. Estou utilizando também manjericão, alecrim, orégano, e essas são as minhas ervas frescas, tá? E legumes que eu vou utilizar para o meu caldo, que eu estou mostrando para vocês para ter uma noção de quantidade. Mas, isso vai muito conforme o que vocês têm em casa, o tanto que vocês querem utilizar, e também a quantidade de caldo. Como o nosso risoto de alho poró é um risoto muito neutro, o nosso caldo vai acabar agregando bastante sabor. Então, por isso que é legal que você utilize mais quantidade de ervas e de legumes para que o seu caldo fique mais saboroso. Mas, se não tiver toda essa quantidade, ou for fazer uma quantidade menor, não tem importância também, tá? Pode ser utilizado. E caso faça muito caldo que sobre, você pode congelar ele e usar em um outro preparo, ou pode usar para agregar sabor em alguma outra receita que você for fazer em casa, tá? Essa é a parte do caldo. Agora, a parte do risoto que a gente vai utilizar. Aqui eu tenho uma cebola picada. A parte nobre do alho poró, que aí eu cortei bem pequenininho, tá, gente? Mas, enfim, eu cortei ele uma vez no meio, e depois mais uma vez. Mas se você quiser deixar ele redondinho, mais compridinho, pode ser também. Aqui eu tenho provolone ralado. E parmesão ralado. Manteiga. O arroz arbóreo, que para risoto é arroz arbóreo, tá? A gente fazer com arroz branco, ou arroz integral, ou parabenizado, não vai dar certo. E o nosso vinho branco, tá? E o vinho, ele precisa ser seco, não pode ser vinho suave. Tem que ser um vinho branco, seco, e independente de qual for a marca, ou o que você mais gostar, enfim, que agradar o seu paladar. Lembrando que todos esses ingredientes, inclusive o vinho, você também encontra no Super Ledor, tá, gente? Eles disponibilizaram todos os ingredientes, utensílios aqui. Então, a gente encontra lá também. Vamos começar a preparar o nosso caldo, então. Então, gente, aqui já liguei o nosso fogo. Como eu preparo o caldo, tá? Eu coloco um pouco de gordura, aqui eu estou utilizando azeite de oliva, na panela, e coloco os ingredientes do meu caldo dentro, para dar uma refogada. Mas se você não quiser refogar ele antes, quiser colocar direto na água e deixar fervendo, deixar cozinhando, não tem problema, pode ser feito dessa forma também, tá? Eu vou começar, eu só vou separar aqui e colocar o que são as folhas, depois que eu colocar a cenoura e a cebola. Lembrando que todos os ingredientes e também o modo de preparo, estarão na descrição do vídeo. Então, vocês conseguem acompanhar por lá e ver também as quantidades que eu estou utilizando aqui. Mas, caso tenha alguma dúvida, caso tenha alguma curiosidade, podem nos mandar também nas redes sociais, podem comentar aqui no vídeo, que a gente vai adorar responder vocês. E aqui é realmente só para dar uma refogada, não precisa deixar dourar, não precisa deixar no ponto de como se a gente fosse preparar, é só para dar uma refogadinha dos nossos ingredientes antes de colocar a água. Outra coisa bem importante, gente, não acrescentar sal no nosso caldo, tá? Por quê? Porque no nosso risoto, depois a gente vai salgar, tanto com sal, como também tem os queijos que estão salgados, a manteiga já contém sal. Então, no nosso caldo, a gente não coloca sal, porque se você pôr sal aqui, pode ser que depois o seu outro preparo, risoto ou o que for, fique um pouco salgado demais, sabe? Passe um pouco do ponto. Eu acrescentei água agora aqui no caldo, tá? Deu uma leve refogada nos meus ingredientes, e vou esperar em torno de uns 30 minutos, até que ele comece a ferver, e a gente vai ver que a cor da água já começa a mudar, começa a ter cor dos legumes mesmo, ela fica um pouco mais escura, né? Porque cozinha, então acaba tendo uma cor que não é da água transparente, então vai deixar aqui até ele ferver. Enquanto isso, você na sua casa pode ir preparando o restante, separando os outros ingredientes que você vai utilizar no seu risoto. Se tiver que cortar alguma coisa, se tiver que já pré-fritar, já pode ir fazendo essa parte. Aqui a gente já tem pronto, então a gente volta quando o caldo já estiver cozido, né? Já estiver com o sabor que a gente deseja, e para mostrar como a gente faz o risoto, tá? Bom, gente, o nosso caldo aqui já está pronto. Como eu comentei com vocês, está vendo que ele pega uma corzinha, então isso significa que ele já pegou bastante sabor, e você já pode começar a preparar o seu risoto. Lembrando que eu deixei ele cozinhar, né? Um pouquinho mais, sem começar o meu preparo do risoto, porque vai ser de óleo poró, então ele é relativamente rápido, mas se você for fazer com alguma carne, alguma coisa assim, pode ir fazendo já a carne, preparando enquanto o seu caldo está cozinhando. Caso, ah, eu esqueci, ou começou antes, e reduzi muito a quantidade de caldo, você pode ir acrescentando mais água, não tem problema, tá? E lembrando que quanto mais ele reduzir, quanto mais tempo ele ficar cozinhando, mais sabor o nosso caldo também vai ter. Então agora vamos começar o nosso risoto, tá? Aqui tem uma outra panela, eu vou já ligar embaixo. O risoto, o ideal é que você comece ele com uma temperatura mais baixa, porque como o arroz arbóreo tem bastante amido, é o que dá a cremosidade para o nosso risoto. Então ele tem que ficar mais tempo cozinhando, mais tempo mexendo, e por isso é importante que você não coloque uma temperatura muito alta, senão vai ficar logo, não vai pegar a cremosidade, e enfim, o seu risoto não vai talvez ficar como você gostaria, né? Liguei a panela, eu vou colocar primeiro uma parte da nossa manteiga, porque o restante eu vou usar no final. Aí com a manteiga, eu vou pôr um pouco de azeite de oliva também, quando a manteiga estiver derretido, eu vou acrescentar a cebola. Se você fizer com carne, primeiro vai ser feito a carne, tá? E aí tem a opção de deixar a carne e acrescentar a cebola e continuar o preparo do seu risoto, como a gente vai fazer aqui, ou você pode fritar a carne e tirar ela, deixar ela de ladinho, né, reservado, e depois usar a mesma panela para fazer a cebola e o preparo como a gente vai fazer. Então vai muito do que você deseja. Se você deixar a carne, ele vai ficar com uma cor um pouco mais escurinha. Se você tirar e acrescentar só no final, ele já vai ficar um pouquinho mais branco. Então, isso você pode fazer como desejar na sua casa, tá? E, claro, se ele estiver aqui, enquanto a carne estiver aqui, enquanto estiver cozinhando o arroz e fazendo todo o preparo, vai ter também mais sabor da carne. Se, por exemplo, você for fazer um risoto de bacon, né? O bacon é legal que a gente tenha a crocância dele quando a gente frita. Então você pode fritar o bacon, tira ele, deixa de ladinho num papel toalha, alguma coisa para escorrer bem a gordura, e depois, no final, quando o seu risoto estiver pronto, coloca ele de volta para que mantenha a crocância. Porque se deixar cozinhando junto com o arroz, junto com a cebola, ele vai ficar murcho e daí não vai ficar tão legal, né? Então, se você quer crocância, você pode acrescentar só no final. Se você não se importar que ele perca a crocância ou, enfim, a carne quer que dê mais sabor, você deixa ela na sua panela em todo o preparo do risoto. É importante, gente, que você não deixe a cebola dourar muito. Por quê? A ideia é que ela suma depois no meio do nosso risoto, né? Que a gente tenha o sabor dela, mas que a gente, quando for mastigar, for comer, não sinta ela e que ela não fique muito dourada, porque senão também traz um pouco mais de cor para o risoto. Então, você deixa ela até ela dar uma... ficar branquinha, né? Uma pré-cozida, digamos assim. E aí é o ponto para continuar a colocar o restante dos ingredientes, tá? Aí a minha cebola aqui, ela já ficou um pouco mais branquinha e já deu uma cozida. Então, eu vou agora entrar com o meu alho poró. Ah, Luísa, mas eu não quero fazer com alho poró. Eu quero fazer de algum cogumelo ou eu quero fazer com carne. Não vou utilizar o alho poró. Então, nesse momento em que eu coloquei o alho poró, você já vai colocar o seu arroz, tá? Agora, se for com alho poró, que também pode ser utilizado de base para outros risotos, por exemplo, um risoto de camarão, você pode fazer ele com alho poró e acrescentar o camarão no final. Aí você coloca também nesse momento. Eu gosto de pôr depois da cebola. Mas se não tiver o alho poró, aí você entra direto com o seu arroz. E com o alho poró é a mesma coisa da cebola, tá, gente? É só até ele dar uma murchada e uma pré-cozida. Que aí depois disso, você já pode colocar o arroz. Aí eu coloquei o arroz agora e eu vou dar uma misturadinha. Nesse momento aqui, eu gosto já de colocar um pouquinho de sal, porque a cebola não teve sal, o alho poró até agora também não teve sal. Mas, gente, muito cuidado com o sal, principalmente se você for utilizar queijos ou outros alimentos que já podem conter sal, como o bacon também, né? Porque ele pode ficar muito salgado. Então, é melhor que você agora ponha um pouco menos e no final, antes de servir, quando for provar o ponto do arroz, se precisar pôr mais sal, você pode acrescentar mais sal, mais pimenta, enfim, os temperos que você desejar. Eu vou pôr aqui também um pouquinho de pimenta já, mas depois, na hora de finalizar, eu gosto de colocar mais pimenta e um pouquinho mais de sal. Quando você vê que o arroz já deu uma secada junto com a manteiga, que ele está seco, você vai ouvir um barulhinho, como se fossem uns estralhinhos, assim. E aí, esse é o momento que a gente vai entrar com o nosso vinho branco, tá? Na hora que você escuta que ele está dando uns estralhinhos, é o momento de colocar o nosso vinho. Pelo vídeo, vocês vão ver que eu coloco o vinho mais ou menos até cobrir o arroz, tá? E aí, para entrar com o caldo, eu vou esperar primeiro esse vinho secar completamente, né? E aí eu vou começar a colocar o caldo. Claro que conforme, se você pôr menos vinho, ele vai ter menos o sabor do vinho. Então, acaba sendo um pouco do gosto, né? Da pessoa, se ela gosta de sentir o sabor do vinho ou não. Gente, agora o nosso vinho já reduziu aqui. Se vocês conseguem ver ali pela câmera, tem ainda um caldinho, né? Porque começa a se formar um caldinho que o arroz vai soltando amido, mas ele já está mais seco. Então, agora eu começo a entrar com o meu caldo de legumes. O que é bem importante, tá? Nesse momento, a gente fica sempre mexendo justamente para que ele fique cremoso o nosso risoto. E aqui eu ainda estou com os ingredientes que eu usei para o caldo dentro da minha panela. O caldo tem que estar quente. Então, se você fizer antes e for fazer o risoto à noite, por exemplo, fiz o caldo à tarde e vou preparar o risoto à noite, o seu caldo tem que estar quente. Então, coloca numa panela, alguma coisa assim para ir aquecendo. Eu gosto de trabalhar com o caldo do lado da minha panela de risoto porque eu acho que facilita, né? Então, se você tiver o fogão ou uma bancada próxima que possa deixar a sua panela. Ele quente e pode coar, tá? Se vocês quiserem, vocês podem coar para uma outra panelinha ou para algum outro recipiente desde que mantenha o seu caldo quente. Eu normalmente não couro ele em casa. O que eu faço? Eu uso uma concha para pegar o meu caldo e eu uso uma peneira. E aí, quando eu vou derramar, todos os ingredientes, enfim, que ficaram, que vêm junto na concha, eu consigo peneirar e eles não vão para o meu risoto. Lembrando que aqui eu fiz um caldo de legumes porque é um risoto de alho poró. Se você for fazer um risoto de carne, por exemplo, você pode usar ossos no seu caldo. Se for fazer um risoto de frango, você pode usar frango. Se for fazer algum risoto de frutos do mar, de camarão, você pode utilizar isso também no seu caldo porque vai ajudar a trazer mais sabor para o risoto, né? Mas também o caldo de legumes, ele é super versátil. Então, ah, eu vou fazer um risoto de carne, eu posso usar. Eu vou fazer um risoto de frango, eu posso usar. Ou um risoto de brócolis. Ele, o caldo de legumes, nesse ponto, ele é bem versátil e você pode usar para muitos preparos. Aí eu coloquei caldo até que cobrisse, né? Como vocês viram na imagem e continuo mexendo. Quando eu estiver secando o meu caldo, eu entro de novo com caldo até que o meu arroz atinja o ponto necessário. Qual é o ponto necessário? O arroz arbóreo, o risoto, ele não é um arroz que a gente vai comer e ele vai ser mole, como o arroz branco, por exemplo, que a gente prepara. Ele é um arroz que fica um pouquinho al dente. Então, é importante que você vá provando até que ele atinja a consistência. E é bem importante também que quando o risoto estiver pronto, você sirva ele e coma, né? Porque se deixar o risoto pronto e for esperar algum tempo para comer ou tiver que aquecer ele depois de novo, ele vai criar uma papa, assim, digamos, e ele vai ficar um bloco. Não vai ser um arroz cremoso, vai ser realmente um bloco por causa do amido, né? Então, se acontecer de, por exemplo, eu vou receber uma visita em casa e eu quero fazer risoto, mas eu não quero ficar o tempo de preparo desse risoto na cozinha. Eu quero curtir com a minha visita, né? Com a pessoa que eu estou recebendo. Então, você pode desligar o risoto um pouco antes ou, né? O tempo que depois você tiver disponível para ficar na cozinha, desligar o risoto antes. E na hora que você for, ah, não, agora a gente vai comer. Voltar lá para o fogão, ligar as duas panelas, tanto do caldo quanto a do risoto, e continuar o preparo dele de colocar mais caldo até que atinja o seu ponto e você vai querer servir, né? Então, é muito importante. O risoto pronto, ele tem que ser comido porque senão vai virar realmente um bloco de arroz e não vai ser legal, né? E lembrando que ele é al dente, não vai ser um risoto, um arroz bem cozido, tá? Depois, quando eu tiver no ponto, eu vou tirar um grãozinho para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que é. Porque aqui, se vocês verem, o grão do arroz, ele está bem branquinho ainda. Ele está bem cru. Quando ele estiver no ponto, você vê que ele vai estar transparente por fora e no meio dele, assim, o miolinho ainda vai estar um pouquinho branco. Então, isso significa que ele está no ponto. Quando eu finalizar, eu mostro de novo para a câmera, tá? Bom, gente, aqui o nosso risoto, ele já está chegando no ponto que a gente quer para servir, tá? E para finalizar ele. Se você vê na câmera, ele ainda está meio branquinho porque, afinal de contas, ele é servido ao dente, então ele não vai ficar totalmente transparente, né? Ele vai ficar um pouco branco e no meio ele ainda está um pouquinho branquinho por causa do ao dente. Por que é importante a gente ficar provando e cuidando o ponto? Porque não é assim, ah, ele chegou no ponto, está pronto para servir, né? A gente ainda tem que finalizar ele com os queijos e com a manteiga porque o nosso é de alho poró. Mas, se você for fazer de carne, agora é o ponto que você pode pôr a carne. Se você for fazer de camarão, agora é o ponto que você pode pôr o camarão ou se for de cogumelos, alguma coisa assim, é nesse ponto que você vai colocar. Quando ele está quase pronto, falta um pouquinho ainda, porque, enfim, até a gente misturar os nossos ingredientes, eles incorporarem, o arroz ele ainda vai dar uma cozida. E, como eu disse, ele tem bastante amido, então, mesmo com o calor que ele estava cozinhando, na hora que você for finalizar, desligar, ele ainda vai estar quente, então ele vai continuar o processo de cozimento. Então, preferível que você tire um pouquinho antes para que ele não fique um bloco, né, não grude totalmente e consiga finalizar ele bem tranquilo, sem se preocupar, vai passar, ou então, quando você for servir no prato que fica aquele bloco de arroz, né. Então, aqui eu estou com a minha temperatura bem baixinha, só para manter ele aquecido. Eu vou colocar só mais um pouquinho de caldo, porque, afinal de contas, como eu vou misturar o queijo, ele vai ficar bem cremoso. E, se vocês verem, pelo vídeo, ele já está bem cremoso, ele já, já, não é mais aquele arroz solto que a gente tinha lá no início quando coloca na panela, né. Eu dou uma misturada assim e vou colocar os queijos. Aqui eu estou usando provolone e parmesão, mas você pode usar gorgonzola, pode usar o queijo que tiver em casa, tá. E, de novo, cuidado com o sal, porque isso pode fazer com que o seu risoto fique muito salgado, dependendo quais foram os queijos que você está usando ou com o que você vai finalizar, tá. se quando você colocar esses ingredientes ver que ele ficou, não ficou tão cremoso, está muito duro, você pode colocar mais caldo, tá, para que ele fique mais cremoso, mais líquido e tenha tipo um molhinho assim, digamos, junto, né. Eu vou pôr mais um pouquinho de caldo porque eu gosto dele bem cremoso, eu não gosto quando ele fica tão tão firme. É importante cuidar a panela que você for fazer o seu risoto também, porque o arroz, ele quase dobra de tamanho, então, se tiver uma panela muito baixinha, não vai ter espaço para ele crescer, ele vai ficar, vai ficar ruim para você ficar mexendo e como é um processo que a gente tem que estar mexendo o tempo todo, use uma panela que seja maior e sobre espaço do que uma panela muito pequena e quando você não consegue mexer e ele fica derramando, caindo para fora, tá. Esse aqui, então, é o ponto do risoto que eu quero. Aí, nessa hora, eu desligo o fogo, eu desligo a temperatura. Assim é o ponto que eu quero, bem cremoso, tá. Desliguei a temperatura, o fogo que eu tiver embaixo e aí que eu vou entrar com a minha manteiga para finalizar, tá. A gente coloca a manteiga no risoto quando o fogo já estiver desligado, quando tiver já finalizado e coloca no final, por quê? Porque ele que vai dar um brilho bem bonito para o nosso risoto, né, vai deixar ele bem brilhante, assim, com uma cor bem bonita. E aí você mistura com o fogo desligado mesmo até que a manteiga derreta. Quando a manteiga derreter, o seu risoto está pronto. Se for o risoto com algum acompanhamento, né, tenha só o cuidado de finalizar ele, deixar ele pronto quando o seu acompanhamento também já estiver pronto, porque senão vai fazer, por exemplo, com alguma carne, alguma coisa assim, a carne ainda vai levar um tempo e o risoto vai estar pronto, não vai ser legal. Então, assim, ah, finalizei a carne, estou servindo ela, colocando ela na mesa ou no prato, enfim, aí você coloca a manteiga no seu risoto e termina ele, tá. Ele aqui está pronto, eu vou só colocar ele num prato para vocês verem. como ficou e aí já dá para comer. E aí já dá para comer. Amigos do canal na Roda Sorriso no YouTube, prato finalizado, preparado, vocês vêm aqui. Lu, conta um pouco só a questão ali, como é que foi essa preparação para ti, mais um prato sendo feito, mais uma qualidade sendo trazida aqui e mais uma vez a gente agradece de novo ao Ledur por nos ceder todos esses produtos para a gente poder fazer mais um Cozinhando com a Lu. Bom, eu sou suspeita, né, porque como a gente conversou no nosso primeiro vídeo, eu sou apaixonada pela cozinha italiana, então fazer risoto, preparar massas é sempre muito divertido, é muito legal, é um prato que eu gosto bastante de comer, de fazer e eu acho que às vezes existe muito, digamos, tabu, mistério, achando que risoto é alguma coisa complicada, difícil de se fazer e não é, gente, ele é super tranquilo, só realmente a gente tem que dedicar o tempo de ficar do lado da panela, mexendo e provando para que ele chegue no ponto que a gente deseja, né, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muita cultura de comer galinhada, comer carreteiro, que a gente coloca muitas vezes na panela e meio que esquece, deixa ele cozinhando o arroz lá, o risoto é um pouquinho diferente, mas é tão saboroso e tão gostoso quanto, né, então eu fico muito feliz de poder mostrar um prato que eu gosto bastante e de que, espero que tenha facilitado também para vocês que tenha quebrado um pouco esse tabu na questão de que risoto é algo complicado e difícil de ser feito, né, vocês viram risoto de alho poró que é um prato super saboroso, muito versátil e super fácil. Nutritivo também, né? Também, bastante legumes, bastante verduras, né, tanto no caldo quanto no nosso preparo. Gente, mais uma vez agradecemos a você que está curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal na Roda Sorriso no YouTube, uma alegria imensurável a gente podermos mais uma vez estar preparando outro prato aqui para vocês, mais uma vez agradecimento ao Ledur por ceder todos os insumos, todos os produtos para a gente fazer esse prato, alho, arroz com alho poró, pedindo a você que vai se inscrevendo, curtindo, compartilhando, divulgando esse vídeo para todo mundo e mais uma vez coloque aí nossos comentários, nosso chat, opção que você queira, se a gente não fizer nessa temporada, se vocês quiserem, podemos fazer uma próxima. só gratidão, querida amiga, mais um prato sendo produzido, mas está aqui a Arroz com Alho Poró, programa Cozinhando com a Lu, até uma próxima, Deus abençoe a todos. Ledur Supermercados, a melhor opção para fazer as suas compras, seja do mês, seja da semana, seja do dia, são três lojas para atender você da melhor maneira em duas cidades, em Bom Princípio, na Rua Afonso Jorge Ledur, número 500, e em São Sebastião do Caí, na Avenida Doutor Bruno Cássio, número 1257, e na Coronel Paulino Teixeira, 635. Ledur Supermercados, muito mais do que fazer compras! E aí